Não precisa mudar A gente se ajeita, uma calma pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu senhão em suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita, uma calma pequena Te faço um poema, te cubro de amor Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou Então você adormece, meu coração enobrece E a gente sempre esquece de tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar